A Austrália anunciou nesta segunda-feira a apreensão de 712 milhões de dólares em metanfetamina líquida. A substância, também conhecida como ice ou cristal, estava escondida no bojo de Sutiãs. A carga era transportada por um navio que partiu de Hong Kong. A ação conjunta entre as polícias australiana e chinesa é uma das maiores da história da luta antidrogas no país. Três pessoas procedentes de Hong Kong e um chinês foram detidos. A apreensão ocorre dois meses depois de o governo australiano anunciar um plano de 300 milhões de dólares para lutar contra o tráfico e o consumo de metanfetamina no país.